Ainda no complexo de Itaguaí, o presidente Lula falou sobre a decisão do Banco Central de manter a taxa básica de juros em 13,75% ao ano. Não tem explicação para nenhum ser humano do planeta Terra a taxa de juros no Brasil está a 13,75%. Não existe explicação. Então, deixa eu lhe falar. Eu, como presidente da República, não posso ficar discutindo cada relatório do cupom. Eu não posso. Eles paguem o preço pelo que eles estão fazendo. A história julgará cada um de nós.